Entendendo que a educação é uma ferramenta de transformação da sociedade, um dos trabalhos do SEBRAE é o programa Educação Empreendedora, desenvolvido com crianças, jovens e adultos há 10 anos, incentivando talentos do empreendedorismo desde pequenos. Só este ano o programa já atendeu mais de 23 mil pessoas. São programas que atuam nas soluções que desenvolvem competências empreendedoras nesses alunos. Então, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, com o Ministério Público do Trabalho, com as Secretarias Municipais de Educação, com a Defensoria Pública Estadual, a gente tem atendido a cada ano mais alunos, esse ano são mais de 23 mil alunos, mais de 1.300 professores que estão sendo capacitados com soluções empreendedoras que vão ajudar eles, não só profissionalmente, como também para a vida, para desenvolver habilidades que vão ajudar a conhecer melhor como se empreende, mas também cuidar da sociedade, do meio ambiente e várias habilidades que podem contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade. Por meio do SEBRAE, a Feira de Negócios também apostou na tecnologia das startups, que levaram inovação à Expo Acre 2024. 30 delas expuseram seus produtos por meio do serviço de apoio às micro e pequenas empresas no Acre, trazendo soluções para os problemas diversos. Às vezes, quando a gente fala que o Acre tem 221 startups, a galera não acredita, e não acredita que tem negócios com tanta tecnologia embarcada, com tanta inovação embarcada. E aqui a gente tem uma pequena amostra desses negócios, né? Então, durante o período de feira, tiveram expondo aqui 30 negócios. Hoje a gente tem 10, nos três primeiros dias tivemos 10, do quarto ao sexto dia mais 10, e finalizando, aqui a gente tem mais 10, totalizando 30 negócios. A SUFRAMA acompanha os projetos de desenvolvimento regional do SEBRAE, e um deles é o incentivo às startups. O resumo da startup é alguém que tem uma ideia muito boa, uma base tecnológica, e essa base tecnológica se torna um empreendimento. Quase sempre são jovens, não é um fator limitante. Jovens de ideia, pode ter qualquer idade, mas é quem está inquieto, querendo apresentar uma ideia, uma solução. E o impressionante é que o Acre já passou de 242 startups, então é um grande número para a capital, para Rio Branco, Brasileiro do Sul, Brasileia, então é uma realidade. Foram 10 expositores a cada dia, mostrando suas soluções durante o evento. Renato explicou que o Acre possui a segunda maior floresta de bambu do mundo. A China tira aproximadamente 3 milhões de dólares com o carvão de bambu. E o Acre está deixando de faturar com as possibilidades de ganho que essa matéria-prima oferece. As pessoas perguntam para que serve, e aí eu falo que basicamente a gente conhece muito o filtro de carvão ativado, para filtrar a água. Só que existem outras possibilidades, como por exemplo, a limpeza profunda da pele, do cabelo, por ser detox, ele melhora a digestão. No caso, a gente ainda não pode vender, porque a gente precisa de certificação da Anvisa, mas logo teremos. Mas, por exemplo, para animais, pets, a gente pode comercializar, no caso, para combater o envenenamento, no caso, de intoxicação. Além de todos os trabalhos desenvolvidos pelo SEBRAE, o sistema também montou um palco com atrações locais durante as nove noites, valorizando os artistas da região.